Bom, pessoal, eu vou fazer aqui o unboxing de um arco que eu comprei no AliExpress, ok? Eu estou fazendo o unboxing para me resguardar de que ele não foi desmontado pela Receita Federal, danificado pela Receita, porque ele foi reembalado, tem vários sinais de violação, ok? E nos correios não me deixaram inspecionar. Então eu vou abrir para ver se eles me mandaram um arco composto desmontado, que não deveriam ter feito isso, ou se foi um problema da Receita. E aí eu vou ver a quem que eu vou recorrer, ou enfim, ver quais são os procedimentos que eu vou tomar, ok? Como vocês podem ver, ele está absolutamente marcado. Tem um selo aqui de que foi reembalado, ok? Paguei uma tributação mais alta do que deveria para o valor do produto, como aliás não é nenhuma novidade no Brasil, então vamos lá. Vamos verificar aqui se houve algum dano, e caso o próprio empreendedor do AliExpress ou o fabricante, não sei se são mesmo, se eles me mandaram um arco desmontado, botando alguma coisa e tal, que também não estaria correto, ok? Vamos ver. Vou virar aqui. Em caso positivo, se for o vendedor, ele vai ter uma péssima qualificação, e isso daí vai se reverter contra ele. Bom, os acessórios, que estão descritos como inclusos, estão aqui. Pelo visto, eles mesmos mandam desmontado, entendeu? Que já é uma grande falha da parte deles. Isso daqui deveria vir revestindo, protegendo as lâminas, ok? E não veio. Então, eu devo deduzir que é uma falha absurda da parte do vendedor, ok? Ele veio todo desmontado. Vamos ver o que vem aqui. O que comprova realmente que o vendedor manda desmontado. E a receita, para piorar mais ainda a situação, tirou a proteção das lâminas. Observe, inclusive, os crashes, ok? Arranhados que vieram aqui, provavelmente em função da forma com que foi enviado, ok? Obrigado.